Sou imorrível, sou imparável, sou incomível, imbrochável Sou patriota, até o tálil, sou brasileiro, sou Bolsonaro, sou Nele ninguém bota a fucinheira, nele ninguém coloca a coleira É pau de Itaí, doido, rojão na subida, marimbondo de fogo, picolé de utiga Quem deu stop na corrupção? Mitou! Levou a água fresca pro sertão? Mitou! Ferrovia ligando toda a nação, defendeu a Amazônia, nosso chão Quem está com ele luta pelo bem, quem está contra ele não vale um vintém Brasil é Bolsonaro, Bolsonaro é Brasil Quem não gosta se muda e vá pra Cuba que o pariu Bolsonaro é capitão do pedo, ronco de jaguar, animados como nadimento Bolsonaro é campeão a fia, leão de juta, campeão da democracia Bolsonaro é capitão do pedo, ronco de jaguar, animados como nadimento Bolsonaro é campeão a fia, leão de juta, guardião da democracia Midou, 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 midou Mule, midou, midou M살, midou, 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 x Sandé, fans than tinhers,ognana, sanguimba, Celdale Ihr那么, calcete, topuze, Mur,ир Utilitan, sanguimba, celdude, glash-fun-almazō video nose,